Música Vamos chegar Música 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 A CIDADE NOVA, 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 NOVA. Quem quer dizer como votar livre-mãnda não tem como votar livre, mas ele tem como votar livre-mãnda não tem como votar livre-mãnda não tem como votar. Quem diz o votar livre aí não tem como votar livre-mãnda não tem como votar livre-mãnda. Nesse ponto de tudo isso, o voto da criação que a gente tem sido. O que é isso? Obrigado. Obrigado. Obrigado.